Olá pessoal, estamos de volta aqui do canal Receitas de Casiadélia e hoje eu trago uma receita bem legal aqui para vocês um almoço maravilhoso, bem rapidinho uma única refeição feita em uma panela só e o melhor, na panela elétrica mas se você não tem a panela elétrica você pode fazer na sua panela convencional no fogão, que vai ficar gostoso do mesmo jeito e dá super certo eu já coloquei aqui na minha panela duas colheres de óleo e agora eu vou acrescentar aqui um gomo de linguiça calabresa picada pequenininho e agora vamos deixar aqui para dar uma fritadinha nessa linguiça vou tampar um pouquinho a panela e já abro para dar uma mexidinha novamente agora vamos adicionar meia cebola pequena picadinha dois dentes de alho amassado e vamos deixar dar uma douradinha aqui também vou tampar aqui novamente para dourar o alho e a cebola agora vamos adicionar o arroz eu estou usando aqui três medidas do copinho da panela de arroz mas a minha panela é de capacidade para cinco copinhos e vamos dar uma refogadinha também no arroz aqui eu vou adicionar uma pitadinha de pimenta do reino pimenta moidinha uma cenoura picadinha duas batatinhas pequenas cortadinhas e vamos refogar tudo junto meia xícara de cheiro verde salsinha e cebolinha cortadinha e meia xícara de milho e ervilhas misturada vamos acrescentar aqui também sal a quantidade de sal é a gosto e agora depois de tudo refogadinho vamos colocar água até cobrir os dois dedos acima do arroz e agora é só misturar tudo e aguardar o cozimento fecha a panela se passaram 25 minutos e eu já estou aqui com o almoço pronto uma única refeição feita em uma panela só eu espero que vocês gostem deixe o seu like e obrigado por assistir e até a próxima tchau, tchau